Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai refletir sobre oportunidades e projetos de vida. Como você enfrentar os desafios que a vida te impõe, para que mesmo assim você continue superando, continue caminhando em frente e assim você venha alcançar seus objetivos. E para a gente falar sobre isso, quero começar falando de uma frase de Winston Churchill, que diz o seguinte, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Ou seja, é como se você fosse olhar para um copo de água, está metade do copo de água vazio, metade dele cheio. Então o copo está pela metade. E aí você olha para ele assim e fala assim, ah, o copo está pela metade, está faltando água, não está cheio ainda. E outra pessoa olha e fala assim, poxa, já tenho meio copo de água, percebe? É o mesmo copo de água, tudo está ali diante de você, mas às vezes você não consegue perceber, você não consegue enxergar. E é necessário então fazer, dar literalmente um passo para trás, para você conseguir ver, fazer uma leitura diferente daqueles desafios, daquelas crises que estão diante de você. Por exemplo, você está estudando a Libras e aí você vê alguém que já é um mega intérprete e tal, a pessoa que é top já na área, é o professor e tal, e você fala assim, caramba, eu nunca vou conseguir ser como esse cara, nunca vou conseguir ser como essa mulher, entende? E aí você coloca aquilo ali como algo tão impossível para você, porque você olha para você mesmo, você vê quem você é atualmente, o que você já aprendeu, mas você olha também para o tanto de coisas que você não sabe fazer, o tanto de coisas que você não aprendeu ainda. E aí de repente vem aquela angústia, aquela neura assim, você fala assim, eu não vou conseguir. Eu confesso a você que se lá atrás eu tivesse feito dessa maneira, eu não estaria aqui com você hoje. Não estaria, simplesmente não estaria. A vida reservou vários desafios para mim, muitos, muitos, muitos desafios. Se a gente fosse ficar aqui falando sobre esses desafios, na verdade a gente ficaria por horas a horas, dias e dias. São tantos desafios que inclusive isso foi parar num livro. Quero mostrar aqui para você o livro Eu Não Perdi a Minha Fé. Esse livro aqui é de autoria do meu irmão, Madison Barreto. É um livro extremamente interessante. Nesse livro aqui ele compartilha os desafios que surgiram em nossas vidas, tanto na vida de nossos avós, paterno e materno, quanto na vida de nossos pais, no preparatismo para o casamento, quando eles se casaram, quando também coisas ruins aconteceram em nossas vidas, e também quando finalmente eu e meu irmão estávamos na nossa infância, nossa adolescência, hoje já na juventude. Como que a gente foi superando esses desafios. E página após página você vai ver imensos desafios que a gente enfrentou aqui. Eu vou ler para você aqui, por exemplo, o sumário. O sumário do livro começa com Em outro vídeo eu vou ler aqui para você a sinopse, não vou ler ela agora, mas eu quero compartilhar com você um trecho que tem tudo a ver com o tema desse vídeo aqui, que está lá no capítulo Eu Tenho Um Sonho, que é esse capítulo aqui. Tem ilustração aqui para você ver. Em cada capítulo tem ilustração aqui, em outros vídeos eu vou mostrar para você. E ele começa da seguinte maneira. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Madison Barreto lembrou-se da famosa frase de Mahatma Gandhi enquanto estacionava a moto ao lado do prédio. Mal podia conter a ansiedade. Conferiu as horas no celular. Oito horas e trinta e cinco minutos. Dentro de vinte e cinco minutos se iniciaria o lançamento do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Madison abriu o bauleto, pegou a mochila e do bolso externo sacou uma escovinha de pentear. Você é meu irmão, meu nome é Madison. À frente do retrovisor ajeitou os cabelos e a roupa. Vestiu uma camisa social de mangas três quartos, preta, com listras cinza e calça jeans. Madison usava uma calça social cinza e camisa de manga longa ou verde água. Desde a infância os irmãos sonhavam em realizar algo que transformasse a vida de pessoas, suprissem necessidades e de alguma forma promovessem uma sociedade mais justa. Queriam deixar uma marca no mundo, um legado capaz de alcançar as futuras gerações. Desejavam ter uma vida melhor e sabiam que isso só seria possível se tivessem união, dedicação e persistência. Aquele dia representava um passo, um arremesso de uma semente e um dos primeiros triunfos que conquistariam em família. Bora? Disse Madison, alçando a mochila às costas. Bora? Madison respondeu. Os irmãos acreditavam que o empreendedorismo estava em suas veias. Você já viu aquela série ou leu o livro Desventuras em Séries? É a história de dois, três garotos. Onde são dois, três garotos, é? Na verdade, uma garota, um garoto e um bebê, um ano, dois anos, não sei. Eles têm um azar atrás do outro. Vem acontecendo um problema, aí eles superam, aí vem mais um, e mais um, e mais um, e mais um. É um desafio atrás do outro. Na continuidade aqui, você vai ver a quantidade de desafios. Aqui são páginas e páginas e desafios. E como que esses desafios foram moldando a nossa mente, a nossa mentalidade. Para que a gente deixasse de ficar enxergando o copo, a metade dele que está vazia, começássemos a comemorar a parte dele que já está cheia. E assim, pudéssemos continuar passo a passo com a realização de nossos sonhos, de nossos objetivos. E como você viu aqui, nossos sonhos e nossos objetivos estão conectados às pessoas. Como você. Então, esse livro aqui é mais sobre você do que sobre mim. É mais sobre você e os desafios que você tem a enfrentar na sua vida, em qualquer área que seja, desde um parente doente, alguém da sua família, talvez você mesmo que já teve vontade de suicidar, ou inúmeros desafios na área de trabalho, de emprego, de casa, de moradia, de construção, de um parente que estava muito doente e morreu, de alguém que estava à beira da morte e viveu. O livro conta mais sobre essas coisas. E você pode adquirir esse livro aqui no site, tem logo aqui abaixo, eu não perdi a minha fé, ponto com. Tudo sem acento, tudo junto, ok? Você pode procurar por ele na internet, ou tem o link dele logo aqui abaixo desse vídeo também. Eu espero que você veja nas crises, dos desafios que você tem enfrentado em sua vida, oportunidades de crescimento para você, para as pessoas que estão ao seu redor e para a sociedade brasileira como um todo. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.